Chegamos Oi pessoal Estava passando, aí uma amiga pegou e convidou Vamos lá para um casamento, lá em Govardana Olha aqui minha amiga Olha aqui Olha o convite Então estamos indo no casamento A vida na Índia é assim, né? Vida louca Você pega e você está passeando Aí de repente alguém pega e vai e convida E vai no casamento Então estamos indo para o casamento Vamos embora Estou apertado aqui no motorista Vamos ver Estamos esperando o trem passar Aí tem uma fila aqui do pessoal esperando E na Índia tem muito trem Então mais que o Brasil Dez vezes mais Esperar o trem passar Aí pessoal, aqui é a entrada de Govardan Aqui dá também no Radha Kunda Eu já fiz alguns vídeos no canal Falando desses lugares É lógico que cada vez que eu venho na Índia Dá para fazer dez vídeos diferentes do mesmo lugar E sempre vai ter pontos diferentes A Índia é muito diversificada Mas... Estamos indo agora para o casamento Então acabei de sair da motorista Foi muita emoção Eu estava na frente Então vamos curtindo aí o visual Pode ver aqui As pessoas são muito simples na Índia Olha esse senhorzinho aí Olha essa moto aí Então no geral aqui Nessa região As pessoas são muito simples Tem uma parte da Índia Que as pessoas são bem ricas Também É triste ver As vezes brasileiro Pegando e falando assim Ah, eu não vou para a Índia Porque tem pobre lá Como se no Brasil Tivesse muita gente rica, né? Mas... Aqui o pessoal apesar de ser Assim... Pobre Pelo menos nessa região Comparado a... As nacionalidades... É... Europeias Ainda assim Aqui o pessoal é bem simples Você pode pegar e ter certeza Que se você deixar alguma coisa na rua Vai estar lá Se o macaco não levar É mais fácil o macaco levar Do que uma pessoa pegar Então... Essa é a emoção da Índia Agora eu estou com a chamangue aqui Que legal Estamos procurando o local Que vai ser o casamento Me falaram que é aqui perto Do templo da Iskon, né? Vamos entrando aqui Vou fechar o portão Tem que arrumar certinho aqui, ó Pronto... Fechado Vê se o pessoal aqui tem alguma informação Exatamente Onde vai ser o casamento Olha que lugar bonito Muito limpo É o que eu falo Às vezes dentro da Índia Você encontra outras Índias Tem várias Índias Mas... A gente não pode pegar e falar assim Ah... Índia... É tudo de um jeito É tudo de outro jeito Como no Brasil, né? O pessoal pega e fala que Todo brasileiro sabe sambar Eu não sei sambar Nem ligo para futebol Não é minha realidade É tudo de novo É tudo de hoje É tudo de novo É tudo de novo É tudo de novo O pessoal tá... descobriu que é seis quilômetros daqui, então estão tentando pegar uma rixa, mas não dá para pegar uma rixa sem negociar, senão é mó fria. Aqui nós estamos perto no sopé da Colina Igobardana, olha só que beleza. E eu fico só observando, deixando eles negociarem, eu aproveito e já estou na onda aqui, só na onda. Cheguei pessoal, cheguei aqui, olha a fila de gente para entrar, então a festa vai ser boa, todo mundo aqui vem de rixa. O que eu acho incrível é a arquitetura, sabe, eles fazerem tudo isso em pedra. Olha, é costume na ilha sempre deixar o sapato fora, né, eu vou deixar o meu aqui perto dos osos, porque o que pode acontecer é o macaco tentar roubar o meu, porque senão eu já venho com um chinelo específico para isso. Aqui é a colina Igobardana. Aqui é a colina Igobardana. Tudo decorado E o pessoal, eles estão vindo tomar Darshan Tomar Darshan é quando você pega e se aproxima de uma deidade, de um templo E você quer ver a deidade Então isso é Darshan Olha quantas câmeras tem ali Então vamos ver se eu consigo visualizar a deidade que temos aqui no templo Aqui já dá indícios qual que é a deidade Olha aqui as fotos É Krishna normalmente em posição de segurar a colina de Govardhana Ele está com essa mão levantada justamente porque ele está em posição de... É como se estivesse segurando um guarda-chuva, um guarda-sol Olha só quantas flores Eu não sei como eles conseguem tantas flores Mas todos os templos assim eles têm esse tipo de decoração Essa aqui é uma deidade manifesta Como é que é o nome dela? É Shinataji É Shinataji É uma deidade auto-manifesta Essa deidade Ela... O que estão falando aqui pra mim Que ninguém fez ela Ela se formou Ela se manifestou Ele também fez ela Vou dar espaço para o pessoal poder tirar as fotos deles também Aqui tem as cadeiras para o pessoal pegar e os convidados sentarem E aqui provavelmente é o assento dos noivos e dos pais dos noivos Então o pessoal está aproveitando agora para tirar uma foto enquanto os noivos não chegam E o casamento não começa, o pessoal aproveita E está chegando mais gente Festa na Índia sim, muita gente, muita festa, muita comida Aqui é uma representação, não, aqui é a colina, um pedaço da colina de Govardana Então, a colina de Govardana, de acordo com o firmado Bhagata Ela é a própria representação de Krishna também Então por isso que ela é tão respeitada Então ela fica logo de frente para o altar Olha quantas pessoas querem ver a Deidade lá Depois eu vou ver se eu pego a história certinha da Deidade e eu vejo o seu conto aí no canal, tá? Agora o pessoal está indo cantar, né? Eu não sei se ia receber a noiva agora Os casamentos na Índia Eles podem durar um dia, três dias, uma semana, dez dias Tudo depende do capital que a pessoa vai investir, né? Não é fácil você pegar e fazer um casamento Normalmente um casamento simples É na faixa assim de uns dez a vinte mil reais Mais ou menos Por dia O casamento estava marcado para acontecer às onze e meia e a gente está esperando E enquanto isso Tive a oportunidade que o Maharaj sentou aqui do meu lado E estamos aguardando também As crianças brincando O pessoal se organizando Aqui para o casamento E também Vai começando um bhajan aqui Uma cria Pois é Ou mais Ou mais Ou mais Ou mais Como Ou mais Ou mais Ou mais Amém. 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 Pela verdade, descobri que não é um casamento, mas sim um noivado. Amém. 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 Então, como vocês viram, eles pegaram e trocaram alianças e depois trocaram também guirlandas de flores. Na frente da deidade Como eu falei anteriormente Essa deidade é uma deidade antiga da Índia Ela na verdade é auto-manifesta Então na frente da deidade É pedindo a bênção Dela e de todos os amigos Presentes aqui Para que o casamento continue para o resto da vida Agora Enquanto o pessoal pega e tira fotos Ali vai começar um Bajam Essa aqui é uma cantora famosa Aqui da Índia Eu sempre vejo ela cantando no YouTube Então Vai pegar e cantar Lá no fundo vocês podem ver Que tem um amigo meu do Bajam 24 Horas Ele está nessa reta aqui Aqui podemos ver os dois casais Com o Maharaj Na verdade um sonhasse Ele A obrigação dele é uma obrigação religiosa Então normalmente em festividades religiosas Sempre convida-se um sonhasse Então lembra que as cadeiras que eu falei no início? Então o pessoal pega e senta E aqui eles recebem alguns presentes Dos convidados Que não é o meu caso Na verdade eu vim aqui de sopetão Não trouxe nada para eles Então pessoal Agora acabou a cerimônia Uma cerimônia bem simples E agora tem a parte boa A parte da passada Então eles estão distribuindo Esse tipo de folha aqui Essa folha é aquela mesma Que eu mostrei outras vezes Que na verdade serve de prato Serve de prato E também Esse aqui também é feito de folha Só que acontece que Apesar que é feito de folha Nesse lado Esse lado é laminado Justamente para evitar Que alguma coisa líquida Passa E também O copo de papel